Aqui é realmente essa, reunir vários sonhos num só lugar. E aqui eu tenho certeza que é a porta de entrada para novos caminhos. E hoje eu vou chamar aqui ao palco uma candidata que já participou da primeira edição. E eu confesso que esse ano estava muito difícil fazer esse evento. Eu falei, poxa, acho que não vai dar para fazer, não vai dar para fazer, porque como você pode perceber, a gente trabalha com uma estrutura muito grande e a gente só foi possível realmente graças à parceria, que é a parceria de todas as pessoas que estão envolvidas diretamente com isso aqui, cara. Que eu vou dizer mais uma vez, que é a Sanchin com o Emerson, que é o Matsuragi Ken, que é o meu amigo da GS, que é a Planet, que é a Nelfest. Enfim, cara, tanta gente envolvida em pró desse sonho, cara, que é trazer à tona os sonhos dos brasileiros que vivem no Japão. Por que eu falo trazer à tona os sonhos dos brasileiros do Japão? Eu acredito que tem tanta gente talentosa, escondida nas fábricas e que só precisam de uma oportunidade. Então, esse palco é para isso, cara. A gente está abrindo esse palco para que essas pessoas tenham a oportunidade de mostrar aquilo que elas sabem fazer de melhor. Eu acho que quando você descobre o seu dom, algo que você gosta de fazer, você faz até de graça, cara. Você faz até de graça, entendeu? O dinheiro, ele se torna secundário. O importante é você descobrir aquilo que você gosta de fazer e tentar ganhar a vida fazendo aquilo que você gosta, porque desse jeito você vai ser feliz. Então, agora eu queria que você recebesse com uma salva de palmas muito carinhosa a nossa primeira candidata, porque ser a primeira candidata é muito difícil. Yura Deguti! Uma salva de palmas para ela! Venha devagarzinho, venha devagarzinho. Tudo bem, Yura? Tudo bem? Olha, vai sentando aqui, eu não vou atrapalhar você. Tá bom? Olha que responsabilidade, você já está chegando junto com violão, né? Vou ajudar a alça aqui, posso ajudar para você? Tá bom assim? Assim tá bom? Tá melhor? Você que escolhe, tá? Ajeita aqui rapidinho, Elayne. Você está muito bonita, Yuna. Pode falar nesse microfone aqui que a gente já vai testando o seu áudio. Tá? Quantos anos você tem, Yuna? Conta para as pessoas. Aqui, ó. Fala aqui. Opa! O que é isso, Elayne? Você tem quantos anos? Tá ligado aqui, Andy? O microfone dela? É? Deixa eu só ver aqui se está no suíte. Ah, agora sim. Para todo mundo ouvir, quantos anos você tem? Eu tenho 10 anos. 10 anos. Quanto tempo faz que você toca violão? Eu toco violão desde 6 anos. Desde 6 anos. Faz tempo, hein? Muito tempo, né? Você não acha? Quem está torcendo hoje por você aqui? Minha família e minhas amigas. Ô, está todo mundo aí. Cadê a família da Yuna? Ó, se vocês não pegaram... Ô, até voou. E vocês não pegaram aqui essa luzinha? Ah, meu Deus do céu. Ah, sim. Tem que pegar essa luzinha ali, ó. No estande da Sanchine, no estande da Super Vitrine. E balança. Então, Yuna Deguti, tudo bem com você? Está preparada para cantar? Estou preparada. Está ansiosa? Sim. Você dormiu bem essa noite? Você conseguiu descansar? Sim. Ah, é? Ah, então tá bom. Então, boa sorte para você. Uma salva de palmas para a nossa candidata. E vamos que vai vir, né? Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acalme a alma. Isso me ajuda a viver. Hoje contei para as paredes, coisas do meu coração. Passem no tempo, caminam as horas, mais do que passo a paixão. É um espelho sem razão. Quero amor, fique aqui. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu gostar de você. Isso me acalma, me acalme a alma. Isso me ajuda a viver. Hoje contei para as paredes, coisas do meu coração. Passem no tempo, caminam as horas, mais do que passo a paixão. É um espelho sem razão. Quero amor, fique aqui. Meu peito agora dispara. Vivo em constante alegria. É o amor que está aqui. Amor e love you. 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 Amor e love you Amor e love you Amor e love you Amor e love you Amor e love you